Muitos aplausos. Não foi fácil, estejam certos, livrar Hamelin da praga dos raros. O prefeito e a corporação trabalharam duro, com inquietação, infrequente consternação, trabalhando noites adentro, uma saída procurando, comida desdenhando e bebida recusando para satisfazer a expectativa de vocês. E agora, estamos aqui vitoriosos e convidamos a todos vocês que cantem e dancem, sem omissão das, sem omissão das sábias prevenções que dos ratos frustrem as intenções. Boa gente, com varas longas, cutuque os ninhos, tape os buracos, consulte marceneiros e pedreiros e não deixe rastro de... Mas primeiro, por favor. Meus mil guineus. Um momento. Senhores, vamos nos retirar. Algo está a me incomodar. Vamos todos, aproveitem. Não fiquem aí parados. Vamos, 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 minha gente. Mel guineus. Doloroso. A corporação acha penoso. Os jantares do conselho são menos devastadores. Com clarete, mozelle, vande, grave, rock. Com metade do dinheiro, poderíamos encher o maior tonel de nossa adega. Mas o que nós vamos dizer a ele? Talvez um acidente possa abatê-lo. Largue isso aí. Não nos atinja a fúria. Tal ação seria espúria. Para romper o nosso contrato, precisamos de um pouco mais de tato. Pagar essa soma a um pé de chinelo. De casaco cigano vermelho e amarelo. Além disso... Disse o prefeito piscando finório. O caso se encerrou na margem do rio. Os ratos afundaram. Vimos de perto. E os mortos não voltam à vida, é certo. Rapaz, o flautista faça entrar. Cuidarei disso. É porque não estava dura. Depois que o caso encerrar, não acham que um peixe venha a calhar? Sim, tens razão. Depois de tanto labutar, merecemos um régio jantar. Nosso prazer não haverá estorvar. Sabem, eu sou louco por caviar. E para apagar nosso tormento, estou lhes propondo um novo aumento. O flautista, senhor. Amigo, não vamos nos esquivar de dar-lhe algo para tomar. E pôr em seu bolso certa importância. Quanto aos guineus, o que dissemos... Bem, como sabe, não tem relevância. Além disso, nossa perda foi violenta. Mil guineus. Tome, tome cinquenta. Não zombe de mim. Não posso esperar. Não posso. Prometi estar em Bagdá para o jantar. E aceitar do cozinheiro-chefe a sopa excelente... Por não ter deixado na cozinha do califa... De um ninho de escorpiões nenhum sobrevivente. Pois se com ele não teve trapaça... Com você, absolutamente não farei de graça. E se enraivecido eu me tornar... Tocarei outra música... Em seu lugar. Acha... Que tolero ser tratado de forma pior do que um cozinheiro... Insultado por um grosseiro... De flauta... E traje baleado... Se quebrar a promessa que me fez... E só vou avisar uma vez... Na hora em que o sol tiver descido... Vão lamentar ter nascido. Está nos ameaçando, bufão. Toque, toque quanto quiser. Toque sua flauta até estourar. É isso mesmo, é isso mesmo. Que seja. Amaldiçou Hamelin. É, você mandou sem hesitar... Que ele fosse... De volta para o seu lugar. Não acha que o que fizemos foi um erro? Que ele trará uma nova praga? Forçando outro acordo a seu favor? Nos enchendo a todos de terror? Bobagem. Bobagem. Se vingança ele planeja... O que faz ali parado... Sem fazer o que almeja? Eu lhes digo porque... Ele não vai fazer nada. Talvez ele esteja maquinando... Enquanto aqui nos afligimos... O que ele planeja é segredo. Como ele disse... Na hora em que o sol tiver descido... Não sei porque tenho medo... E se lhe oferecermos uma medalha? Não vou voltar atrás. Prometemos, não somos proficianos. Não foi promessa, foi política. Ele que fique com sua mágica. Conselheiros, não se deixem abater. Pois dinheiro vamos ter. Mais uma vez... O flautista foi à rua. E nos lábios tornou a pôr... A longa flauta de bambu. Antes de tocar três notas... Notas doces e suaves... Que com nenhum músico... Provocavam tal arrebatamento... Houve um farfalhar... Um alvoroço... De multidões se acotovelando... E o caminho forçando... Tropel de pezinhos... Ruídos de tamanquinhos... Mãozinhas aplaudindo... Linguinhas matraqueando... E como aves num quintal... Quando a cervada é jogada... Saíram... Todas as crianças... Em disparada... Todos os meninos e meninas... Faces rosadas... Faces rosadas... Cachos loiros... Olhos brilhantes... Dentes de pérolas... Dançando e saltando... Seguindo felizes... A música maravilhosa... Com gritos... E risos... O prefeito emudeceu... O conselho parou... Pareciam blocos de madeira... Incapazes de dar um passo... Ou gritar... Para as crianças... Que escapuliam... Alegremente... Só podiam seguir... Com o olhar... O flautista... É... O bão... O bão... O bão! O bão! O bão! Obrigado.